Fala galera do sétimo ano, beleza? Professor Mike aqui para mais uma aula de informática com vocês E hoje, ao invés de trazer mais fórmulas, mais exercícios, vai ser uma aula mais light, prometo Mas vai ser uma aula aí com algumas dicas sobre Excel, sobre como a gente pode salvar a nossa planeira do Excel Ou até imprimir a nossa planeira do Excel de forma mais fácil e mais eficiente, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, temos a nossa planilha do Excel aqui Essa planilha é a mesma que eu mandei para vocês na aula passada de exercícios Então, temos duas listas de exercícios aqui Para começar, eu vou fazer essa lista do exercício de fixação 1 E eu vou fazer a seguinte forma Eu vou colocá-la na folha de impressão Depois, eu vou imprimir ela em PDF, ou seja, eu vou salvar ela em PDF Para a gente poder entender como isso funciona Simples, fácil, rápido, sem muita coisa, sem se prolongar muito Para que a gente possa imprimir essa folha, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui A primeira coisa que eu tenho que entender é saber quais são as margens Aqui, quais são os limites que eu tenho de folha Para isso, eu vou procurar aqui, na guia de configuração de página Área de impressão e definir a área de impressão Aí ele vai perguntar, você selecionou uma única célula, se estiver correto, ok Você selecionou uma única célula, acidentalmente clique em cancelar Vou cancelar e vou selecionar tudo o que eu quero Imprimir e vou colocar aqui, ó, área de impressão Definir área de impressão Por quê? Porque aqui eu quero que imprima Então se vocês verem, ó Ele criou uma linhazinha aqui De impressão Se eu apertar o Ctrl P Que é o atalho de impressão Ele automaticamente já vai colocar a minha tabela Em uma folha De acordo com o que eu separei E se eu colocar aqui, ó Microsoft Print to PDF E mandar imprimir Ele vai abrir a janelinha aqui Para eu salvar Esse documento Já em PDF Para eu poder mandar Às vezes eu vou mandar esse arquivo Para alguém que não tem O Excel instalado Ou que não tem Acesso ao Excel Precisa ver ele de forma mais rápida Ou que eu não quero que essa pessoa Edite essa tabela Eu mando ela como PDF Ou salvo ela como PDF Que fica mais fácil De enviar esse arquivo De compartilhar esse arquivo Sem que Sem que aconteça alterações aí No Nesse compartilhamento Essa é uma opção Outra Eu vim aqui, ó Orientação Mudar a orientação Para paisagem Deixa eu definir aqui A área de impressão maior Definir área Definir área de impressão Então, ó Ele definiu a área de impressão Mas diferente da primeira vez Que eu defini a minha área de impressão Aqui aconteceu algo Bem bacana Que é Entre as colunas M e N Tem um tracejado Esse tracejado Está indicando Para mim Que a folha sulfite Que a folha que ela está Pré-programada A imprimir Não vai chegar até onde eu marquei E sim até o M Feito isso Eu posso selecionar do M Para trás Área de impressão Definir área de impressão Some a linha Se eu pegar do N E definir área de impressão Ele vai jogar ali O tracejado Indicando que a minha área de impressão Está maior do que o tamanho De uma folha sulfite De uma folha 4 Mas se eu der CTRL P Como eu não tenho Nada de tabela Para o lado de lá Ele vai conseguir colocar Em uma página Da retrato Da mesma forma E se eu colocar aqui Print to PDF Eu já consigo salvar ele Em PDF No meu computador Ou no meu pendrive Ou onde quer que eu queira Salvar este arquivo Certo? Então primeiro item Bem simples Agora vamos para o mais complicado Eu tenho uma tabela Maior Do que a minha área de impressão Então vou pegar aqui Desde o O E vou jogar para a área de impressão Definir área de impressão Está vendo que ele está Marcando a minha tabela Aqui e aqui Porque ele está repartindo A minha tabela É claro A orientação está em formato retrato Mas ele está particionando A minha tabela Em três partes Se eu colocar um CTRL P Aqui Eu vou ver que ele colocou A minha planilha Em três folhas diferentes Ou seja Ele particionou A primeira parte Da minha tabela aqui Na segunda folha Tenho A partição dela Aqui e aqui E na terceira folha A última partição dela Então se eu imprimir Dessa forma Eu consigo colar Uma do lado da outra E fazer uma planilha grande Mas não é isso que eu quero Eu quero que tudo Que está ali Caiba em uma única planilha Em uma única folha O que eu vou fazer? Primeira coisa Que eu tenho que fazer aqui Como a minha planilha É bem comprida É bem extensa Eu vou mudar a orientação Para paisagem Esse é o primeiro ponto Que eu tenho que fazer Segundo Eu vou diminuir A escala Do meu desenho Por que? Diminuindo a escala Quando eu der o meu CTRL P Aqui o meu atalho Ele automaticamente Vai caber aqui dentro É claro Diminuindo a escala Ele vai diminuir O tamanho Da minha tabela Se vocês perceberem Algumas linhas Não apareceram aqui Mas se você imprimir Elas vão aparecer Ela não aparece aqui Por causa de um problema gráfico Só para o Excel Processar essas informações Mas se eu colocar Print to PDF Imprimir Vou salvar ela aqui Com qualquer nome Aqui ó Teste Teste Excel E dá Enter Ele vai salvar E eu não vi onde salvou Boa professor Aqui é documentos Mike Então Vou lá ó Documentos Mike Teste Excel E está ali ó Todas as linhas da minha tabela Estão aqui Nesse PDF Então sempre que eu tiver Uma planilha muito grande Sempre que eu quiser Imprimir um documento Muito grande no Excel E ele não está cabendo Na folha Nem em retrato Nem em paisagem Eu vou diminuir A escala dela Então vou voltar A escala para o normal Aqui Ele volta para o 100% E com a minha folha Em orientação Paisagem Ele está dividindo A minha tabela Aqui em duas partes Se eu imprimir Se eu der um CTRL P aqui Olha lá Eu vou ter duas folhas Uma Duas Em que eu devo Colar Depois que eu imprimir Essas duas folhas Para fazer uma única tabela Ou eu posso diminuir A escala Como eu mostrei para vocês Para que ela possa Caber em uma única folha Outra coisa Que eu consegui fazer aqui Aqui é Especificamente Estou trabalhando Com o formato A4 Mas se a minha impressora For maior Eu consigo ir mudando Por exemplo Se eu conseguir imprimir em A3 Eu mudo o formato Aqui o tamanho da minha folha Para A3 Ela já mudou o formato Se eu der um CTRL P aqui Vocês vão ver Que sem mudar a escala Ela já alterou o tamanho Da minha folha de pagamento Olha lá A linha veio para Coluna K e L Se eu mudar aqui para A4 de novo Tamanho A4 A minha linha divide Entre o H e o I As minhas colunas H e Ela fica dividida Aqui no meio E se eu colocar Eu acho que ele não Vai ter a opção Mais tamanhos de papel Tá Aqui eu vou conseguir Inserir o tamanho Que eu quiser Mas não é o caso Não é o que eu quero Agora Então eu consigo mudar Para diferentes tamanhos Que a gente tem acesso O A4 Geralmente é 21 por 29,7 É padrão Toda folha A4 Tem esse tamanho E o A3 É 27 É 29,7 Desculpa Por 42 Que são duas folhas A4 Coladas uma na outra Em pé Então se eu colocar As duas folhas sulfite em pé É claro que eu não vou ter elas aqui Mas enfim Se eu pegar duas folhas sulfites em pé E colocar uma do lado da outra Aqui ó Pegar essa daqui E colar uma do lado da outra Eu vou ter uma folha A3 Se eu pegar duas A3 E colar uma do lado da outra Eu vou ter uma A2 Se eu pegar duas A2 E colocar uma do lado da outra Eu vou ter uma A1 E assim sucessivamente Ah Outra coisa Eu posso vir aqui Em exibir na nossa guia de ferramentas lá em cima E colocar aqui ó Layout de página Esse layout de página Já vai permitir que eu veja a minha planilha Na forma Das folhas sulfite Então eu consigo ver ela de acordo com o que está a folha sulfite Se eu mudar aqui ó Exibir Aqui normal Eu volto para a planilha normal E se eu vier em layout de página Mudar para retrato E voltar lá em exibir E layout de página Ele vai mostrar para mim Em folhas Sufite aqui no formato A4 Como eu estou usando Mas já separado a tabela do jeito Que ela fica Se eu diminuir Mais uma vez A escala Ele vai Corrigindo De acordo Com A folha Beleza? Então A aula de hoje São dicas bem mais simples Bem mais rápidas De Excel Para imprimir sua planilha Para você poder Fazer essa impressão aí De uma planilha Às vezes você fez Um controle de mesada Por exemplo E você quer imprimir isso daí em casa Mas não conseguiu achar uma forma legal de imprimir Tá aí A aula de hoje Foi feita para você Beleza? Um abraço Eu vou ficando por aqui E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau Tchau